Olá, internauta que acompanha o canal da Metsul no YouTube, eu sou meteorologista Estelcio e eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário pra gente. Aqui na capa de Metsul.com, como sempre, muitas informações atualizadas e muitos destaques. As imagens de Porto Alegre do Rio Grande do Sul no final de semana deram um espetáculo à parte. Veja lá essas imagens, tem imagens também deste vulcão impressionante aqui que está em atividade, tem previsão do tempo, tem informação para os próximos dias, você pode ter informação específica do seu município, basta aqui digitar o nome da sua cidade, qualquer cidade do Coneçu e tem 10 dias de informação completa. Além disso, tem também monitoramento de raios, monitoramento dos dados das estações meteorológicas em todo o território nacional. Você também pode aqui preencher o formulário de laudos aqui, nos contar, nos relatar o que aconteceu na sua empresa, na sua lavoura ou mesmo na sua residência em razão de alguma condição meteorológica, que dentro da equipe da Metsul temos meteorologistas experientes que podem lhe auxiliar com o laudo meteorológico. Além disso, te convido para ser assinante, tem promoção especial no ar e aí você confere nossos mapas, nossos gráficos também para todo o Coneçu e para todo o Brasil. Vamos então a previsão desta semana, primeiro que eu coloquei um mapa de vento para mostrar onde é que estará nesta segunda-feira o Ciclone. Nós temos aqui esse comportamento do vento no sentido do ponteiro do relógio, associado aqui a um sistema de baixa pressão atmosférica, o Ciclone. Então estará bem distante já da costa, mas a gente consegue ver o vento em torno dele com certa influência ainda, especialmente no leste do Rio Grande do Sul e no oceano, com o impacto mais importante, porque fica esse vento continuamente nesse sentido, empurrando a água do mar contra a costa. E isso pode deixar o mar agitado no litoral aqui da Argentina, Uruguai e também Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo o estado de São Paulo. Então o mar vai ficar bem agitado neste começo de semana. Por outro lado, aqui eu coloquei a letra A, sistema de alta pressão atmosférica, que é a massa de ar seco que dissipa as nuvens e traz refresco nesta segunda-feira. Então a expectativa é daquela virada no tempo, virada na temperatura, aquele calor forte de sábado e de domingo já não se repete nesta semana, extremos de calor para essa época do ano, a temperatura em média ficou mais de 10 graus aí acima do normal para o mês de abril. E aqui eu coloquei já o mapa para terça-feira, mapa para terça-feira de temperatura, a gente consegue ver aqui a expectativa de marcas abaixo de 10 graus no Uruguai, na Argentina e pontos também do Rio Grande do Sul. Isso aqui na terça-feira que vai estar o tempo mais aberto. Já nesta segunda-feira algumas áreas podem ter marcas, grande parte do Rio Grande do Sul, começando a segunda-feira ainda com nuvens na metade norte do estado, marcas abaixo dos 15 graus pela manhã, refresca bastante. À tarde a elevação é gradual e muitas áreas não terão 25 graus. Pela manhã tem nuvens, à tarde a tendência é de o tempo firmar em grande parte das áreas. E na terça-feira, com o tempo mais aberto, refresca mais pela manhã, a gente vê que esse refresco vai até Santa Catarina, no Paraná diminui um pouco a temperatura também, obviamente, mas não nessa intensidade que a gente espera aqui entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e boa parte, aliás, do território argentino. Então a gente percebe aqui na região do Planalto Sul catarinense, marcas que podem chegar a 3, talvez 2 graus positivos aí, aquela região tem uma altitude maior e acaba sob condições de tempo seco, tendo uma queda mais acentuada da temperatura. Depois disso, a previsão é de, aos poucos, a umidade e instabilidade retornar. A quarta-feira ainda é amena pela manhã, mas à tarde já tem um aquecimento, 27, 28 graus pelo Rio Grande do Sul, pelo sul do Brasil, e já entra em instabilidade aqui a partir do oeste. Então já chove no Paraná, parte de Santa Catarina, e o oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Grande parte do sul do Brasil segue com sol, algumas nuvens em Santa Catarina, no Paraná, chance de garoa em Curitiba, mas em geral, quarta-feira ainda com sol e nuvens e aquece um pouco mais. Quinta-feira a instabilidade se espalha, a gente tem mais nuvens e maior possibilidade de chuva. Algum evento de chuva forte entre o centro e oeste do Rio Grande do Sul na quinta-feira, muitas nuvens pelo sul do Brasil, e pancadas de chuva também aqui na Costa Doce, na Zona Sul, na Grande Porto Alegre, mas não se prevê grandes acumulados, 10, 15 milímetros, nessa região aqui mais intensa, entre 30 e 50 milímetros, chove um pouco mais por aqui. Já na sexta-feira o tempo começa a ter melhora pelo oeste do estado, mas a gente vê boa parte do sul do Brasil ainda com instabilidade, mas segue com fraca intensidade. Continua a expectativa, uma tendência, que o mês de abril termine com chuva abaixo da média em grande parte do sul do Brasil. Então, um pouco, não diria assim um quadro de estiagem severa, mas a chuva tem acontecido eventualmente, mas quando acontece não tem intensidade. Então, quando a gente anotar no finalzinho do mês de abril, quando choveu, acredito que grande parte do sul do Brasil terá acumulados abaixo da média. Continue acompanhando as redes sociais da Metsu Meteorologia e Metsu.com, com atualizações diárias, e também aqui no canal eu volto para falar com você. Tchau, tchau.